Deus não rejeita a oração, oração é alimento Eu nunca vi um justo sem resposta Ou ficar de sofrimento, eu nunca vi Basta somente esperar o que Deus irá fazer Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer Então ouve, simplesmente ouve Tá sofrendo ouve, pesquisando ouve Tá chorando ouve, não empata ouve Seu louvor empate o céu Deus não é o frente, me abri, tudo pra mim Deus é a nossa corrente, aleluia Santo Deus, ele abre a porta pra ninguém se fechar Oh Deus, oh Deus De noite a dia, ele abre as suas mãos, sua bênção chegou Comece a cantar com muito louvor A gente precisa entender o que Deus está falando E fazer a sua vida, aleluia E quando Ele, Ele está em silêncio É porque está trabalhando O que é grande que Ele te levanta Aleluia Basta somente esperar o que Deus irá fazer Oh Deus Quando Ele estende a sua mão, é a sua hora de vencer Então ouve, sempre se sente longe Tá chorando ouve Precisa ouve, não empata ouve Se está precisando ouve Seu louvor empate o céu Deus vai na frente, abrindo o caminho Quebrando a corrente Aleluia Basta Deus, meu Deus Obrigado, Senhor Aleluia Hoje, meu Deus Ele abre a porta pra ninguém Oh Deus Deus, a sua mão, sua bênção chegou Comece a cantar com muito louvor 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 Tá difícil Alguém Tá precisando Alguém Tá precisando Tá quase desistindo Alguém Vem O meu Senhor Ele vem 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 Longe, precisando longe, de madrugada longe, do banheiro longe, na sua cozinha longe Longe, precisando longe, de madrugada longe, do banheiro longe, do banheiro longe Longe, precisando longe, do banheiro longe, do banheiro longe Longe, precisando longe, do banheiro longe Longe, precisando longe, do banheiro longe